Como você está? Estou bem. Você está morando com a gente novamente. Olha, faz tempo que eu não vejo você fazer alguma coisa. O que? Eu quero ver se você tem habilidade. Vamos ver se você tem habilidade que você tinha antes. Sim, rapaz. Bom, gente. Para quem não sabe, o Gabriel quebrou vários recordes de cupomagem. Eu tenho vários vídeos aqui no canal de ele montando o cubo. Ele tem um monte de cupomagem que ele aprendeu a montar. Mas tem um porém. Há tempo que eu não vejo o que ele montar. Será que ele está bom ainda? Eu juro. Não deu tempo. Meu Deus. O que? É tão rápido assim? É. Esse cubo é fácil. Espera. Eu quero ver de novo. Esse cubo é 12 segundos. Sério? Sim. Calma. Eu quero ver de novo. Não é possível. Foi muito rápido. Não deu tempo para eu falar com o pessoal. Espera aí. Está ótimo. Agora eu vou filmar. Senão o pessoal vai ter que falar que eu cortei. Olha esse cubo aqui. Você sabe montar esse cubo também? Sim. Mas isso demora muito. Não é possível. Não é possível. Não, não, não. Não, não. Calma. Dá um tempo para eu falar com o pessoal. Não é, Lovinho? Não é? Agora eu vou ter que filmar. Eu vou ter que filmar você fazendo isso. Isso é muito rápido. Vai. Caramba. Isso realmente é muito bom. Isso é louco. Quantos cubos mágicos você tem ao todo? Opa. Eu quebrei. Desculpe. Quantos cubos mágicos você tem ao todo, Gabriel? Cara, eu tinha 5 cubos. Só que isso quebrou. Ok. Entendi. A gente tem um cubo mágico triângulo. Como é que fala? Triângulo lógico? Piramix. Piramix. Ok. A gente tem um cubo mágico convencional. Esse é um dos melhores que tem aqui. Quebrou. Gabriel. A gente tem esse 4x4. 2x2. 2x2. E esse é o... Megamix. Megamix. Pois é. Para quem não é inscrito no canal, eu chego agora. Primeiramente, seja bem-vindo. Se inscreve no canal para me ajudar. Porque a gente está quase chegando a 8 milhões de inscritos. Então se inscreve aí embaixo que me ajuda muito. Também clica no botão do gostei. Que vocês curtem vídeo com o Mágico. Porque eu encontrei mais alguns na internet diferentes. Eu quero comprar para o Gabriel para ver se ele vai conseguir montar. Mas enfim. A questão é a seguinte. Há mais ou menos um ano atrás, meu irmão começou a aprender a fazer com o Mágico. Inclusive tem algum vídeo aqui no canal que ele estava aprendendo, estudando e tudo mais. E ele nem conseguia montar direito. Você lembra? É verdade. Ele estava estudando, vendo uns vídeos com o Mágico. E aí, Igor? Você estava vendo uns vídeos, mano? Eu estou vendo. Para te ajudar. Cara, eu não entendo nada. Eu fico vendo ele assistir essas coisas. Eu não entendo nada. Cara, eu também. Eu acho que demoraria uma semana para montar. Eu não entendo nada. E aí, beleza. O Gabriel começou a aprender a montar. Ele fazia várias vezes. Ele não conseguia. De repente, ele apareceu do nada. Mandando muito bem. Quebrando vários recordes de tempo. E ele ganhou esse aqui. Ele estava com o primeiro de 1,99. Que é bem ruim. E aí eu falei, eu vou investir no meu irmão. E eu comprei esse aqui. Que é um dos melhores cupos mágicos que tem. Só que agora está quebrado. Logo depois, eu duvidei que ele conseguia avançar. E eu comprei esse aqui por depois. Na verdade, ele ganhou de aniversário. Sim. O Gabriel ganhou de aniversário. Ele queria muito esse cubo mágico. E ele ficou muito feliz. Ele aprendeu a montar muito rápido. Logo depois, eu falei, não é possível. O cara é uma máquina com um cubo mágico. Não é possível. Como ele aprende muito rápido? Esse aqui deve ter demorado uma semana para aprender a montar. Não é isso. Uns três dias. Todo mundo aqui no canal começou a falar que ele era um prodígio. Eu só tinha comentado de gente falando. Mano, o Gabriel tem que participar de um torneio. Ele está aprendendo muito rápido. Eu nunca aprendi. Eu, com 20 anos, nunca na minha vida eu aprendi a montar com um mágico. E o bicho com 13 já está... Mano... Eu não acredito que isso aconteceu. Estava ruim. Agora parece que piorou. Aí eu falei, não. Não tem como. A gente tem que subir para um nível mais absurdo que existe. E eu fui lá comprar esse aqui. Esse é o Mega Mix. Esse aqui, mano, se liga. Olha... Esse aqui foi um dos mais difíceis para você aprender a montar, né, Gabriel? Sim. Devido à complexidade dele, devido ao número de peças, são quantas peças no total? Não sei. Mais de 100, né? Eu acho que não cheguei. Enfim, não sei. Está aparecendo na tela. Os direcionários vão ter que procurar e colocar, diretores. Mas o pessoal continuou falando para mim. João, não para. A gente está adorando os vídeos de Cubo Mágico. Eu falei, mas eu não estou achando mais diferente. Eu preciso de uma ideia. E aí eu pensei na seguinte ideia e fiz um desafio para o Gabriel. Mas esse desafio você vai querer fazer. Sabe por quê? Não. Só com a minha tira. E aí você vai fazer. Ele vai estar valendo nada mais, nada menos que R$100,00, Gabriel. Você fechou. R$100,00. Mas não fechou ainda não. A coisa é a seguinte. Eu tenho um desafio para você ver se você é o monstro mesmo. Você está saindo da caula o monstro! Você vai ter que montar todos esses Cubo Mágicos em 5 minutos. Está travando também. O quê? Você não monta esse aqui em 12? 12 segundos. Esse aqui em 40? 30. 30. Esse aqui em... Em 10 minutos pouco. E esse aqui? 10. 10 minutos para montar esse aqui? Sim. Qual é o recorde mundial desse Cubo Mágico? 3 minutos, eu acho. Nossa. Então realmente... O bagulho é tenso. Mas então eu vou melhorar para você, Gabe. 15 minutos? 10 minutos. Isso aí eu já demoro 15 minutos. Não. 10 minutos. 15 minutos? 15 minutos. Porque só isso aqui eu vou montar em 10. 15 minutos. Ok. 15 minutos. Beleza. 13 minutos. Ok. 13 minutos? Ok. Então vamos lá embaixo então. Vamos. Eu quero ver se isso vai ser possível. Quem está torcendo pelo Gabriel já vai estourando esse vídeo de like. Eu quero ver quantos likes esse vídeo vai ter. E se bater mais de 150 mil likes eu vou continuar fazendo o vídeo de Cubo Mágico aqui no canal. Eu estou ligado. Vocês gostam. Vamos então? Vamos. Vai ter cronômetro e tudo, ok? Eu já pego o nosso. Ah, é garantido. Espera aí. Eu vou pegar o cronômetro. Eu vou pegar o meu cartão. Ah, engraçado. Ok. Bom, pessoal. Então vamos lá. Eu estava ganhando R$100. R$100. Sinta o cheiro do dinheiro. Porque ele não vai ser teu. Ele vai continuar no meu bolso. Certeza? Com certeza. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Então. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. É muita coisa. Ele está me baralhando aqui. Mas eu falei... Não, bicho. Eu não vou me enganar ninguém, não. Eu vou embaralhar e deixar tudo bonitinho. Eu vou virar aqui. Eu sou ladrão, rapaz. Embaralha você. Vira de costas e embaralha. Para ele não ver. Pronto. O primeiro está pronto. Embaralha esse. Enquanto a Paty embaralha um, ele vai embaralhando o outro. Mãe, por favor. Embaralha esse aqui. Sim. Não, esse foi embaralhado. O outro. Embaralha esse aqui. Paty, eu vou ser bem sincero. Você sabe que o Gabriel é bom, não é? Sim. Você acha que ele vai conseguir montar todos os cubos em 15 minutos? 13. Olha, R$100. R$100. Você acha? 13 minutos? Mas esse aqui, quanto tempo demora? Ele falou que demora 10 minutos só nesse aqui. Mas, por favor. 5 minutos. É isso. Mas você precisa de 15 minutos. Então tem que ser menos. Eu acho que tem que ser 13 minutos. Exatamente. Você supera o seu limite. Exatamente. Eu concordo. O que você vai ter que fazer é montar rápido os outros. A gente vai montar aqui os cubos. Analisa o cubo. Ok. Eu vou colocar aqui em cima da mesa o cronômetro. A hora que você estiver preparado, bichinho, a gente começa. Eu vou começar por esse primeiro. Você pode apertar a hora que você quiser. 13 minutos. Ok. Não foi. Não, calma. Você aperta. E agora é esperar. Agora é esperar. Eu não vou gravar tudo também. Sim. Gente, eu não posso gravar 15 minutos. O vídeo vai ficar extremamente gigante. Então eu vou fazer alguns cortes aqui. Mas vocês vão saber caso eu pause. Porque se eu pausar alguma coisa para ele conseguir fazer, ele vai aparecer aqui. Não tem como eu mentir ou pausar para ele conseguir ganhar. Ele vai ter o tempo mesmo. É um desafio valendo R$100. Então a gente vai deixar ele montando aqui. Assim que ele estiver pronto para terminar quase o primeiro eu volto. Ah, eu esqueci de falar esse detalhe. Ele ficou muito tempo na casa da vó dele. Ele morou 2 meses lá. Então faz um tempo que ele não brinca com o cubo mágico. Mas vocês podem ver que já está quase montado. Mas está atrapalhando bastante também, né, Gabriel? Sim. Com essa peça faltando. Muito bem. Mas estamos na torcida, né, mãe? Sim. Você tem uma ideia de como monta isso ou não? Eu não consigo. Eu não consigo. Não consigo, né? Não. Ok. Bom, esse já está quase. Eu vou deixar ele terminar isso gravando. E depois quando eu tiver que montar os outros eu corto. Vamos ver. Está ruim, né, Gabriel? Olha só isso. Esse está travando muito. Como está? Tira esse então. Não, não dá para tirar. Mas esse aqui, João. Esse está ruim. Mas o pessoal entende também. O pessoal entende. Está horrível, na verdade. Ele fica travando o dedo. Eu confio nas suas habilidades. Cubo. Opa. O primeiro já foi. Esse aqui ele monta rápido, velho. Esse ele monta em dois palitos. Esse aqui ele conseguiu montar até aqui rápido, né? Porque com sua peça faltando, está travando bastante as peças. Eu vou fazer uma narração profissional. Olha, foi o segundo já. Bom, acaba agora o Cubo Mágico 4x4 desenvolvido na Alemanha em 1970. Pelo artista João Paulo Markovski. Ele foi o fundador do Cubo Mágico. Oi? Na época em que a Bélgica era... Pessoal, depois vão olhar o Google lá e vão falar que eu pensei que você está doido. Não, eu estou falando qualquer coisa. É mesmo? Bom, agora o Gabriel avança para o Pyramix. Um Cubo Mágico, um tanto quanto diferente no mundo dos artistas. Criado no Egito na época. É verdade. Faz sentido com o Egito. Olha, já foi assim. Eita. Agora você tem exatamente... É, 10 minutos. 9.5 segundos. Não, é 13 minutos. Ele tem 10 minutos. 3 minutos e 27 minutos, João Caetano. Então ele tem 12 minutos. Quanto você está fazendo? São 13 minutos. Como é que faltam 9 minutos? É verdade. É. 9. Mas isso ainda tem 9 minutos. É muito tempo. 11. 20 minutos 5. 21. 3. 2 ão. 4. 2 caras que está usadas. E aí... Então eu vou decidir fazer o seguinte. Eu vou dar os outros 2 minutos que ele pediu. Ele pediu 15 minutos. Eu falei que eu vou dar 3 minutos. Então eu vou dar mais 2 minutos para o Gabriel. A partir de agora... Ele tem 2 minutos. A partir de... 4... 3... 2... 1... Deu tempo. Ele está praticamente montado. Se vocês verem, as cores aqui estão todas montadas. Só falta agora as duas partes de cima. E ele tem 2 minutos para fazer isso a partir de agora. Boa sorte, Gabriel. Estamos todos torcendo por você. João, mas o incrível é que inicialmente, antes de começar a gravar, o João falou que ia dar um desafio para ele. E ia dar 13 minutos para ele fazer. Aí ele falou que eu vou precisar de 15 minutos. E o João falou que o desafio vai ser 13 minutos. Exatamente o que ele tinha calculado. Ele vai precisar de 15 minutos para fazer isso. Bom, a coisa é a seguinte. Vale lembrar que o Gabriel está muito tempo sem praticar. Ele fica muito tempo longe do cubo mágico. Se ele estivesse nos tempos bons que ele estava praticando todos os dias, ele provavelmente teria que ficar tranquilo nos 13 minutos. Eu tenho certeza disso. Porque ele estaria praticando. Mas como ele ficou um tempo parado, ele não praticou. Então... Bom, Gabriel. Você tem 1 minuto a partir de agora. A pressão vai correndo pelas veias. Você acha que vai conseguir, Gabriel? Você vai conseguir? Não. Então fala com ele. É com o motor terminado. Por quê? A peça está girada. É mentira. Sim. Como? Olha. Aqui era só aqui. Aqui era só aqui. Aqui era para cá. E aqui para cá. Como a peça está girada? Porque a peça está girada. Como assim? Ela está girada. Como é que faz? Você derrubou a peça. Provavelmente. Provavelmente. É sério. É sério. Eu já estou sério. Ok. Me explica melhor. Quando normalmente você gira uma peça... Quer ver? Eu entendi o que você está querendo dizer. Espera. Tipo assim. Olha. Você está vendo que aqui eu terminei. Tá certo? Quando normalmente você gira uma peça... Olha. Não tem o que você fazer para montar. Gira ela de novo. Essa aqui. Ah... E aqui elas estão giradas. Provavelmente você deve ter derrubado algum dia. E não tem como você arrumar isso? Tem. Sim. Você vai ter que girar. Quer ver? Olha. Não vai quebrar? Não. Ele desmonta, Gabriel. Caraca. Que bad. Ela precisa ter terminado. Sim. Sim. Ela precisa ter terminado. Olha. Olha. Gira de novo. Aqui. Olha, gente. Girando a peça. É assim. É assim. É assim. Ela tem que ter girado. Então é por isso que você estava fazendo a cabeça um tempo ali. Então você conseguiu. Eu consegui. Olha. 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 É sério. Eu não estou fazendo isso só para pegar o dinheiro. Sim. Realmente acontece isso no cubo. Se você pegar e girar uma peça no cubo... Não tem como montar. Não tem como montar. Ela tem que ser exatamente perfeitamente. Sim. Por isso. Você viu? Olha. Olha. Eu vou fazer a parte branca. Eu estou montando a parte branca. Certo? Certo. Eu vou pegar e girar essa peça aqui. Sim. Eu girei. Então agora... É porque cada peça do cubo fica exatamente no devido lugar. Ela não muda de lugar. Ela não troca simplesmente. Ela fica estagnada ali. Ele só vai fazendo os movimentos. E esse aqui ele deve ter derrubado. E elas devem ter virado. Sim. Ou eu mesmo devo ter virado. Pode ser. Eu não sei. Foi muito tempo que você não colocou essa peça aqui, né? Não. Deu muito tempo. Certo? Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui. Você está vendo? Uma coisa do cubo é assim. Você está vendo que tem meio com um X? Sim. É normal. É impossível acontecer isso daqui. É impossível. É impossível. Ou o cubo estaria assim. Com essa flecha com os dois apontando para a frente. Sim. Ou o cubo estaria assim. Com os dois apontando para a frente. Entendi. Como eu girei a peça, eu não tinha como resolver. Essa peça estava aqui. Eu vou tentar fazer isso aqui. Está vendo? Ela sempre vai ficar fora do lugar. Sim. Não tem como. Então você conseguiu. Sim. Eu ia montar o amarelo inteiro. Só ficou essa peça girada. Entendi. Você conseguiu. Você está na 3. Sim. Mano. Boa. Valeu. Mereceu. Estamos juntos. Galera, a gente tem que fazer o seguinte. Se vocês gostarem esse vídeo, vamos achar o próximo prazo. O Gabriel vai se dedicar muito. E a próxima vez, para compensar, ele vai ter que montar em R$10. Todos. A próxima vez. E vai estar valendo R$200. Tudo bom. Nossa. Então eu comecei a praticar de novo. Beleza? Fechou? Fechou. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês querem mais vídeos aqui no canal, comenta aqui embaixo. Comenta. Coloca muito comentário. Clica no botão do like. Se inscreve no canal porque tem vídeo todo dia. A gente se vê amanhã. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.